O que é que segura a gente? A ruína, a chora e faz pôr toda balançada Pro outro, pra trás e pra frente O que é que segura a gente? A ruína, a chora e faz pôr toda balançada Pro outro, pra trás e pra frente Pra palma na mão A cama Tirando o corpo pra pôr A grasa Paca Tirando o corpo pra pôr O que é que segura a gente? O que é que segura a gente? Se anda quando eu moro Se eu mesmo, me faz a festa Olha que maneiro Tentando o infameiro Agora que me a meu e tenho O salão da festa Quando chega a sexta-feira Vamos aatar com o rei Os centenjos, as cenas de famosa Um campo um mentinho Vem mostrar o pardinho Nas cenas do refrão, entém? Meu samba, faz o quê? E aí? E tudo nessa vida é você Se arruma, fica linda que eu tô chegando Espera que saia o brinche, é você O show, a gente bota pra quebra Fica chato e faz com o outro avançar Por lado e pro outro, atrás de também Então a gente bota pra quebra Fica chato e faz com o outro avançar Por lado e pro outro, atrás de também Tira a roupa toda Vai casar Na cama Tira a roupa toda Tira a roupa toda Tira a roupa toda Tira a roupa todo